Fala minha gente, beleza pura? Esse é Gear City e aí está o nosso escritório da nossa empresa Auto Onion, perfeito, nice and beautiful. Os nossos lucros estão a R$ 1.900, as nossas ações estão a R$ 5.000, ok? Vamos dar uma olhada nas ações dos outros. No último episódio nós sofremos o crash da bolsa, né? Nossa, os outros... Ah, tem gente também que está meio arrasada. A Aaron Johnson, por exemplo, também está bem arrasada. Um total de shares R$ 5.000. Comprar um pouco? Bom, a gente tem que conhecer essas empresas para comprar, né? A Auburn está bem baratinha também. Nós temos 15%. Vamos comprar um pouquinho da Auburn? Passamos a 26%. Meu Deus! Para tomar ela. R$ 235.000.000. R$ 100.000.000. R$ 50.000.000. R$ 60.000.000. E a ação valeria 11. Não. Interessante, interessante. Vamos comprar mais. Vamos comprar mais. Vamos comprar mais... R$ 20.000.000. Temos 46% da empresa. Ela se lascou nessa situação, hein? Ela se lascou bem, 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 bem. Vamos comprar um pouco das nossas também. Vamos comprar... Vamos comprar uma bela quantidade, hein? 14. Ok? Agora nós passamos a ter 84% das ações da empresa. Nós temos 9 milhões de ações disponíveis. Total de 62 milhões de ações. Ok? Nice. Nice. Está de boa. Está de boa. Está tranquilo. Office. Bom, nós temos que projetar nosso carro, né, galera? Nosso sedã de luxo. Todas as peças já ficaram prontas para ele. Vamos projetar. Design. Veículo. Advance. Luxo e sedã. Cadê o boneco? Aqui. Não tem figura ainda. Mas vai ter, vai ter, vai ter. Para frente. Chassi. Super luxo. É esse. ZSL. Agora eu não sei se é ele. View details. Não, não tem carro nenhum aí para ele mesmo, né? Então tá. Select. Motor. Flat Conv. Não. Zeus AM. Não é. Qual que é? Caramba. É muito motor. É esse aqui. Super luxo. Flat V8. Vamos ver os detalhes. Não está em nenhum carro. Então é para esse mesmo. Fecha essa. Isso. Select Engine. Isso. Pronto. Agora. O Engine. Podia ter mais torque. Esse Guinness Relabel. Aham. Chassi. Muito desconfortável para o veículo. Wicked Chassi. Bom. A gente fez o melhor que a gente podia, né? A gente fez o melhor que a gente podia. Três marchas. Acho que é essa aqui a nossa, né? Vamos ver os detalhes. Não tem nenhum carro. Essa mesmo. Select. Nice. Agora o mais importante. Vamos escolher o modelo do carro. Uau. Dictator. Que legal esse, hein? Nossa. Mas esse está mais para limusine, eu acho. Sei lá. Sei lá. Dictator. Temos o SX, que é meio antiguinho. E temos o Tudor. Vamos ficar com o Dictator. Dictator. Uau. Ele impõe. Select. Ok. Body Designer. Bom. Aqui está bom. Aqui a gente não precisa mexer. A gente não precisa mexer. Isso aqui. Pode cortar um pouco. Legal. Né? Sedã de luxo. Tá bom. Aqui o Body Designer está bom. Vamos usar os pneus logo. Para a gente não enrolar. Tyres. Mas não vou usar esse. Vou usar esse aqui, é claro. Mais charmosinho. Acho que caiu bem, não caiu? Caiu bem. Não vou modificar nada, não. Finished. Traseiro. Caiu bem. Um pouquinho mais para trás. Mais para trás, filho. Aqui. Tá bom? Perfeito, né? Finished. Tyres. Asa a gente não vai colocar. Tail lights. Luzes traseiras. Tá excelente. Pode ser menor ainda. Bem legal. Será que ela vai ficar aqui mesmo? Vai, né? Tá bom. Finished. Tail lights. Bumpers. Espelitos. Vou botar aqui. Tá bom, hein? Tá bom. Small. Pronto. Ficou mais classe agora. Tá bem classe. Finished. Espelho já foi. Ok. Hoods cups. Não vai ter faróis. É claro que ele vai ter. Vamos botar o farol aqui. Tá mais ou menos, né? O farolzinho é feio pra caramba. Small. Complete. Não. Fica deitadinho, né? Estranho esse. Muito estranho. Muito estranho. Bom, vamos deixar ele aqui assim. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Vamos deixar ele menor ainda. Pronto. Agora ficou tranquilo. Finished. Farol. Ok. Para-choque. Aham. Para-choque. Porta. Porta. Vamos botar aqui. Finished. Vamos botar agora aqui também. Tá nice. Tá nice. Tá lindo. Finished. Finished. Ok. Excel. Nananã. Ok. Já foi. Pintura. Pintura. Colors. Vamos botar umas cores nesse carro. Vamos ver um ângulo bom para a gente ver as cores. Ok. Assim não está tão ruim não já. Assim fica ruim. Assim fica bem ruim também. Não. Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Fica bem diferente, né? Um vinho assim, né? Hum. Interessante, hein? Gostei. Vamos testar outra cor só de zoeira. Marronzinho. É. Assim também está bom, hein? Black. Acho que ele vai assim, galera. Acho que ele vai assim. Pintura. Tá. Vido. Vido. Vamos trocar. Vamos botar assim. Tá bem doideiro o carrinho. Gostei. Tá bom. Tá de boa. Tá de boa. Tá nice. Pintura já foi. O que mais? Tem alguma coisa aqui? Metal. Couro. Não. Não tem nada não, né? Já foi. Tá nice. Tá tranquilo. Finished. Vamos botar... Sedan. Lux. Um. Save. Pronto. Pronto. Agora a gente vai. Materials. Interior. Design focus. Teste. Material quality. Vai ser top, né? Vai ser bem boa. Interior top. Coaching top. Manufatura. Manufatura require top. Estilista. Inovador. Luxo. Conforto. O bicho está pegando. Segurança. Aqui assim. Tecnologia. Máxima. Estilo. Foco. Luxo. Foco. Safety. Bom. Vamos botar aqui assim. Cargo. Aqui. Aqui também. Vai custar caro o desenvolvimento. Trinta milhões. Caramba. Trinta milhões o carro. Meu Deus, meus amigos. Meu Deus. Aqui. O carro vai ser para homem. Com trinta e cinco a cinquenta e cinco. Tá bom. E a classe social vai ser rico. Ou ultra rico. Porque o carro está custando trinta milhões de projetos, né? Ultrarico. Performance. Aqui bota o máximo. Performance. Deixa assim. Full. Deixa assim. Conforto. Máximo. Utilidade. Deixa assim. E aqui. Deixa assim. Projeto. Trinta e sete milhões. Tá. Cargo. Full. Importância. Luxo. Importância. Safety. Importância. Dependabilidade. Quality. Power. Drivability. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nome do carro. Primeiro que ele vai para Atlantic Motors. É isso? Tá certo. É. O nome do carro vai ser Minister. Minister. Ok. Um foi ambassador. Esse é Minister. Tá aí. Tá pronto o nosso carreto. Build. Office. Atlantic Motors. Tá tudo certo. Perfeito. Ele vai ficar pronto em alguns meses. A gente tem que de repente tirar um dinheiro do banco, né? Porque a gente vai ter um prejuizão danado. Tirar um pouco de dinheiro do banco. Essa é uma operação que a gente não tá acostumado a fazer. Vamos tirar 38 milhões do banco. Quanto que vai custar? Chargeu 2,5%. 900 mil. Quase um milhão pra tirar esse dinheiro, né? Bom. Teve muito problema, não. Teve muito problema, não. É... Vamos dar uma olhada nas produções. É... Eu acho que a gente tinha que parar alguns carros. Os Tuts tem que parar. Tá fazendo muito. Fusca. Fusca dá pra diminuir também. Mas tá vendendo, Fusca. Fusca é o único que tá vendendo bem, viu? Porque nós estamos passando por crises, ok, minha gente? É... Topic Bud, Fusca, Booster. Vamos diminuir a quantidade. É... Ambasador diminui também. Atena diminui também. Topic Bud até parou já. Ok. Tá de boa. Tá de boa. É... A gente tinha que começar a operar em várias outras cidades também, né? A Europa cresceu. A América cresceu também. É... Aqui ainda não tá. Andorra. Tá bem pequeno. Mônaco. Mônaco é interessante, né? Que tem... Per capita alta pra caramba. 700. Deixa eu ver aqui de Londres. 700. A mesma de Londres, né? Vamos entrar em Mônaco, né? Vamos entrar em Mônaco. Branch. Vamos botar uma branch pequena, né? Tá com muito empregado já. Vamos botar bem pequeno. Que assim... Que assim... 8 mil por mês. Bom... Se vender um carro caro já tá valendo, né? É... San Marino... San Marino. 15 mil. Não, ainda não é lugar. Zagreb. Glasgow. Glasgow a gente tem que entrar. Ah, não. Brush. É... Redesign. Tá, merda. Só no ano que vem. Que merda. Aqui. Deixa eu ver. Dublin. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. 400 mil. Brush. Vamos fazer uma brushzinha um pouco melhor. Build Brush. Bom, na Europa a gente já foi quase tudo. Valência. Sevilha. Bom, por enquanto... Luxemburgo. Vamos entrar em Luxemburgo também. Vamos fazer uma branch pequena. Build. Nice. Bom, por enquanto tá bom na Europa. Deixa eu ver aqui na Islândia. Se tem condições. Eles estão ganhando bem também, né? É... Mas se tem o mar. Tem o mar. Não vamos botar carro aqui, não. Vamos ver a competição. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. A gente também não vai ser o primeiro otário a entrar, ok? É... Hamilton não. Otal sim. Otal é capital, né? Montreau. Montreal. Quebec. 130 mil pessoas. 800 mil. Branch. 800 mil a gente vai entrar, certo? Otal tem uma branch grande. Muito bem. Montreal entramos. É... Aqui é o quê? Montreal. É, certo. Ok. Quebec tá pequeno ainda. Otal tá pequeno ainda. Hamilton tá bem pequeno. Vamos ver aqui. Pequeno. 100 mil. Vamos entrar em Miami. 100 mil. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos baixar um pouquinho. Build Brush. Aqui tem 200 mil. Aqui tem 200 mil. Vancouver. Pronto. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá nice. Office. É... Vamos passar um turno. E vamos ver, de repente, como é que foram essas branches. Na verdade, tem que dar uma olhada nas marcas, né? Nos carros... Nos carros... É... North America. Brushes. Apply. 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 Nos nossos inscritos fizeram pra gente aumentar um pouco as chips de distância também. Apply. E também disseram pra gente se preparar pra nova... Pra segunda guerra mundial, né? Eu acho que a segunda guerra mundial ainda tá um pouquinho longe. A gente não precisa se preocupar muito com isso. Apply. Apply. Fusca. Orion. Apply. Vamos pro último. Apply. Ok. A América do Norte já foi. Europa. Vamos pegar um pouquinho mais. Apply. Apply. Essa operação tinha que ser automática, né? Na verdade... Isso aqui... Sempre que quando você abre novas lojas... Vamos botar mais, né? Europe. Booster. Orion. Apply. Petrus. Apply. Petrus. HW. Pronto. Ok. Estados Unidos e Europa já foi. Tudo bem. Tá de boa. Nós tivemos 1 milhão e 400 de lucro comer. Assim mesmo, né? Tá tranquilo. Vou passar. Tem que ficar ligado nas ações também. A gente não pode dar mole com relação a isto. Muito bem. Temos notícias. Stock report. Estamos no mês de dezembro, né? Nós ganhamos as séries, né? Nós ganhamos as séries, né? Melhor sedã da América do Norte, melhor limusine, vários prêmios, né? Vários prêmios. Muita coisa. Vamos ver as outras notícias. Contratos. Talvez nessa época, né? De um pouco aperto financeiro, talvez um contrato seria interessante também. É... 63 pontos. Ok. Delete all. Beautiful. Vamos passar os turnos. Nós precisamos aprontar nosso carro. Bom, nós também estamos fazendo um carro caríssimo, né? De 37 milhões. 37 milhões. Vamos ver quanto tempo ele fica pronto, esse carrinho. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Viu veículo um ano. Daqui a um ano. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Um aninho. Tá bom. Stock report. Delete all. Nossas ações ainda estão caindo, né? Até gaguejei. Gaguejei com força. É... Vamos comprar um pouco. Não temos ações disponíveis. Zero. É isso. Não temos ações disponíveis. É, meus amigos. Vamos comprar de alguém. Vamos comprar de alguém. Vamos comprar... All Burn. Não tem ação disponível também. Eles se fecharam, né? A gente perdeu tempo no Takeover. Se bem que a gente pode tentar um Takeover agora. Qual o preço da ação? 13. Tá caindo, né? Caramba. Nossa ação tá valendo nada. Nada. Quatro dólares. Quatro dólares. Quatro fucking dólares. Decrease demanda. Open. Aham. Turing na Europa. Nós não temos Turing. Delete all. Como é que tá isso aqui? Nós estamos com lucro baixo. Tá? O Stutt ainda tá fazendo muito. O Petro ainda tá fazendo muito. É. Nós caímos nas vendas. Tá uma situação um pouco difícil, né? Bom. Mas tá tudo bem. Vamos passando. Vamos passando. Vamos passando. Tinha que ver nossos gastos também. Como é que estão, né? Ó. O lucro ainda caiu mais. Nós pagamos taxas. Mesmo assim foi pouco, viu? É. Nós estamos com lucro bem baixo. A ação tá baixa. Vamos dar um jeito nas fábricas. Stutt. Calma esse jogo aqui. Né? Fusca. Calma o jogo também. Lisboa. Stuttgart. Aqui tá bem calmo. Fusca. Vamos acalmar também. Médio. Vou até diminuir mais isso aqui. Pronto. Vamos na América. Aham. Stutt. Tá fazendo muito esse carro. Petros. Para também. O negócio tá meio feio pra nós, hein? Meus amigos. Booster. Vamos acalmar. É o campeão do mundo. Mas não tá vendendo. Atena. Vamos acalmar bem esse jogo. Tropic Bird principalmente. Tá meio brabo. Ambaçador. Calma bem o jogo. Pronto. Vamos melhorar os lucros agora. Eu acho que sim. Tomara que sim. 3 milhões e 400. Bom, saímos um pouquinho da lama. Stock Report. Auburn. Grand Prix. 8 pontos. Ganhamos o Grand Prix. Pronto. Ganhamos o Grand Prix. Nós estamos ganhando demais, né? Tá. De repente a gente pode botar outro carro em outra corrida, né? Hum. Bom. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos passar mais um mês. A gente tá fazendo um carro agora. Vamos ver essas vendas. Como estão. Tem aqui com zero. Quem é? Atena. Atena tá com zero. Lisboa não faz Atena. Indianápolis faz. Aumenta bastante. Assign. E eu acho que Stuttgart faz também Atena, né? Se não faz, faz sim. Vamos botar mais. Pronto. Ver se mais alguém tá com zero. Não. Tá de boa. Tá nice. 16 mil. Que história é essa aqui? Tropic Bird. Meu Deus. Vou parar toda a produção da Tropic Bird. Lisboa. Stuttgart. Não. Deve ser nos Estados Unidos. Tropic Bird. Fecha isso aqui. Pelo amor de Deus. Ela tá precisando de uma reforma essa picape, né? Vamos trocar o preço dela também. Tropic Bird. Brunches. North America. Tropic Bird. 2,7 mil. Vamos vender ela a... 2,3 mil. Pronto. Acho que vai acalmar um pouco a situação. Vamos ver. Bola pra frente, meus amigos. Bola pra frente. O importante é o nosso carro ficar pronto. Nossas ações também subir de preço um pouquinho, né? O negócio tá bem feio. O que que houve? O que que houve? Que a gente perdeu dinheiro que nem um louco agora. Pagamos taxas. Bom, mas isso não é motivo. O negócio tá pegando pro nosso lado. Stock Report. Aham, tá. Granhamos o grande prêmio. Nas corridas a gente tá muito bem. Mas o bicho tá pegando em outras áreas. Delete All. Bom, vamos ver aqui. Quem tá com zero? Atena ainda. Tá vendendo bem, bem esse carro ainda, né? Tá, vamos fazer. Lisboa não tem Atena. Indianápolis tem. Atena. Joga mais umas linhas nela. Assign. Stuttgart. Atena. Cadê você? Atena. Joga mais uma linha. E já foi. Acredito que o mês que vem vai ser melhor. Nossas ações foram no chão. No chão. Na chão. Na chão. Ganhamos a corrida. A gente não precisa nem ver. Nove pontos. Delete All. Passa. Ok. Não temos novidade. Um milhão só de lucro. Tá estranho, né? Estranho. Atena. Fez 500. Fez 600. E vendeu 500. Tá de boa. Tá fazendo um estoquezinho. Tá de boa. Esse lucro tá me preocupando um pouco. Bom, mas a gente tá investindo muito alto em pesquisa. Muito alto em muita coisa. Ó, pronto. Não tardou pra gente ter um prejuízo, né? Não tardou pra gente ter um prejuízo. Open. Nove pontos. Tá, 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 tá. Delete All. Vamos ver onde é que tá esse prejuízo aqui. Tá de boa. Tá de boa. Vamos diminuir um pouquinho a Atena. Só pra garantir uma qualidade. Pronto. Já foi. Nós estamos investindo muito em marketing. Nós estamos investindo muito em pesquisa. 2,700. Bom, já acalmou um pouco. Nós temos dinheiro pra caramba. Não temos muito o que nos preocuparmos. Stock Report. Corrida. Nove pontos. Como todo mês, a gente faz pontuação. Primeiro lugar é nosso. Vamos partir. Queria muito ouvir a opinião dos senhores. Pra gente melhorar a nossa empresa. Ok, minha gente? Queria também ideia pra nome de motores. Nomes de... Já foi dado, né? Algumas ideias já foram dadas. Vou dar uma olhada de novo nas ideias dos senhores. Muito bem. Champions. Stock Report. Open. Loss. Abre o champanhe. Ganhamos o campeonato. Prêmios. Os prêmios diminuíram. A gente tem que fazer melhorar os carros. Sete vitórias. Sessenta e três pontos. Ok. Bom, a pesquisa ainda não ficou pronta. Vamos dar uma olhada no tempo que vai levar. Viu, viu, viu. Veículo. Um mês. Ótimo. Só faltava passar o mundo. Tá ótimo. Tá ótimo. A gente não projetou muita coisa. A gente projetou um carro de 37 milhões, né? Apenas. Office, por favor. Isso, meu amigo. Tevemos um prejuizinho, né? Tudo bem. Tudo bem. Duzentos mil de lucro. Stock report. Aham. Minister completo. Ótimo. 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 Minister, ele vai ser fabricado em Stuttgart, principalmente. Principalmente. Minister. Atlantic Motors, vamos fabricá-lo. Não temos linhas disponíveis. Vamos tirar uma linha. Deixa eu ver. Do booster. E vamos jogar no Minister. Puxa, não dei assign. Booster. Zero. Assign. Agora sim, Minister. Perfeito. Vai fazer 96 carros na Europa. Tá. Branches. Europa. Minister. Minister. Ele custou 7 milhões. 7 mil pra fazer, né? 7 mil. Vamos vender ele a 26 mil. 26 e 500. Chip de distância. Bota aqui assim. Apply. É... É... North America. Vamos vender o Minister também. Minister. 26 e 500. Chip de distância. Apply. E... A gente tem que botar no Branches, North America, o Minister. Minister, Minister. Cadê você? Tá aqui. Na fábrica, né? Factories. No... Glasgow. Indianapolis. Minister. Nós temos três linhas soltas, né? Minister. Vamos botar três linhas. Muito carro, né? Fazer um teste. Pronto. Vamos passar um mês. Nove milhões. Fantástico. Fantástico. New component design. Nossa. Temos muita coisa nova. Geometry turbocharger. Uau. Vai nos levar na lua, né? Esses novos negócios. Melhor limusine. Será que o Minister vendeu? Vamos ver aqui. Produzido. 328. Vendeu 328. Há 26 mil o carro, né? Por isso que o nosso lucro foi a nove milhões. Salvou a empresa. Fantasticamente. Vamos no showroom. Dá uma olhada no Minister. Veículos. Minister. Muito bem. Tá aí o nosso bonitão. Ok? Vamos tirar uma fotinha dele? Muito bem. Tá tirada. Tá nice. Vamos tirar outra? Então tá aí, minha gente. Estou aguardando as dicas e soluções dos senhores para a gente continuar a nossa série antológica. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui! Fui!